1 hora e 45 minutos, a Mina Abreu está de volta aos nossos estúdios, primeiro com as notícias do Legislativo e agora com as notícias da Metrópole e a gente começa atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, Estado de São Paulo e depois como a doença está no nosso município, boa tarde Mirna. Boa tarde Gabriel, mais um dia triste no que diz respeito a Covid-19, batemos novamente novos recordes aí de contaminação e também de óbitos no país, olha de acordo com o Ministério da Saúde até esta quarta-feira são 11 milhões 693 mil 838 casos da Covid-19, 90 mil 303 casos em 24 horas e temos 284 274 mil 775 mortes, são mais de 2 mil óbitos nas últimas 24 horas de acordo com o Ministério da Saúde. Em São Paulo, 2 milhões 243 mil 868 casos no Estado, são 65 mil 519 óbitos, ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, 188 mil 645 casos confirmados que abrange aí as 20 cidades da RMC e Campinas até esta quarta-feira 75 mil 281 casos da doença. Lembrando que de terça para quarta nós tivemos 83 casos a mais, mas esses números estão subestimados porque o sistema do Ministério da Saúde estava fora do ar, o que comprometeu a notificação dos casos, ou seja, quando nós tivermos uma atualização que deve acontecer ainda nesta quinta-feira... Vem o acumulado. Vem o acumulado, Gabriel. Em Dayatuba, 15 mil 972 casos, Sumaré, 14 mil 12, Americana, 12 mil 392, Santa Bárbara do Oeste, 11 mil 271, na sequência cidades com menos de 10 mil casos. Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur, Nogueira, Pedreira, Engenheiro, Coelho, Santo Antônio de Posse e as únicas cidades que tem menos de mil casos da doença, Olambra com 963 e Morungaba 613. Na região metropolitana de Campinas, são 4.850 mortes confirmadas pela Covid-19. E Campinas, até esta quarta-feira, registrou 2.065 óbitos. Nós falamos aí de 24 óbitos a mais de terça para quarta-feira confirmados pela Covid-19. Sumaré, 417 mortes, Indaiatuba, 383, Americana, 320, Hortolândia, 310, Santa Bárbara do Oeste, 306, Valinhos, 289, Paulínia, 119 e agora mais uma cidade com mais de 100 óbitos e Itatiba com 102. Na sequência, cidades com menos de 100 mortes devido a Covid-19, Nova Odessa, depois aparecem Montemor, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur, Nogueira, Pedreira, Engenheiro, Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Sobre estes 24 óbitos que aconteceram na cidade de Campinas, de acordo com esta atualização, chama atenção aqui para a faixa etária cada vez menor. Então, olha só, um homem de 39 anos, uma mulher de 53, outra mulher de 55 anos, um homem de 58, homem de 37 anos, uma mulher de 59 anos e uma mulher de 16 anos, uma adolescente. Nós tivemos o falecimento aqui na cidade de Campinas e segue 58, 59, 70. Então, a gente pode lembrar, até ano passado, a maioria era de 70 a 80 anos para cima. E agora a gente está vendo essa faixa etária cada vez menor na casa dos 60, 50, muitas pessoas na faixa dos 30 anos e, mais uma vez, uma adolescente de 16 anos chegando ao óbito por causa do coronavírus. É isso mesmo. Então, a gente percebe que cada vez mais esse distanciamento das idades, eles têm se aproximado, né? Na verdade. E diante de tudo isto, a partir de hoje, Campinas tem o toque de recolher noturno e um endurecimento maior das regras, regras do plano emergencial. Ainda não é o lockdown, mas a medida não está descartada pelo prefeito Dário Saad. Em reunião virtual na região metropolitana de Campinas, essa proposta vai ser analisada na sexta-feira, ou seja, amanhã. Mas, enquanto isso, o prefeito falou das medidas que a cidade vai adotar já nesta quinta-feira. Depois de muitas argumentações, os prefeitos da região metropolitana avaliaram, em sua grande maioria, aguardar mais dois ou três dias a evolução das novas medidas que o governo do estado de São Paulo implementou nesta segunda-feira, o chamado plano emergencial. E nós entendemos que uma medida desse porte, ela teria que ter um caráter minimamente regional. Só para você ter uma ideia, nas cinco cidades, teoricamente, mais próximas de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Americana, Valinhos e Montemor, nós temos mais de um milhão de habitantes. E Campinas no meio desse centro. Esse um milhão, nós não estamos computando, por exemplo, Paulínia, não estamos computando Jaguariúno, nem Dayatuba, por exemplo, nem Vinhedo. Mas dessas cidades, nós temos um total de um milhão de habitantes, que dá quase a população de Campinas. Então, no nosso entender, uma medida dessa teria que ter um caráter regional para ter efetividade como a gente quer. De acordo com o prefeito, se a cidade declarar o lockdown, haverá um importante impacto no transporte coletivo. Nas medidas de lockdown, você tem uma suspensão do transporte coletivo, uma paralisação do transporte coletivo. E nesse momento, a avaliação de todo o comitê de contingência foi que nós necessitaríamos também de uma avaliação com muito cuidado sobre o transporte, principalmente, das milhares de pessoas que trabalham, que são profissionais de saúde. Nós temos em Campinas um total, como já foi dito, para vacinação, um total de 55, 60 mil pessoas que são profissionais de saúde. Desses profissionais, nós temos aproximadamente um terço ou mais, um pouco, 20, 25 mil pessoas, que atuam na assistência, e aí incluindo até assistência à pandemia, na linha de frente. E uma parcela dessas, que trabalham em alguns hospitais privados, tem transporte efetado. Mas a maioria dessas pessoas usam o transporte alternativo, o transporte coletivo. Por isso, a suspensão total dentro do lockdown do transporte coletivo, você comprometeria o transporte desses profissionais de saúde, que atuam diretamente, não só na pandemia, mas na assistência a outras doenças em Campinas. Nós não vamos adotar, nesse momento, esse lockdown, que suspende, por exemplo, o transporte coletivo na cidade, para o transporte coletivo, mas nós também não vamos ficar aguardando mais tempo para tomar algumas medidas que o comitê julgou necessário nesse momento. Olha, então, todas essas novas regras das medidas restritivas. Foi publicado um decreto no Diário Oficial de hoje, que inclui aí, ó, multa para quem organizar ou alugar chácaras e outros espaços para festas, além do toque de recolher, que começa às 8 horas da noite. Vamos acompanhar aí o detalhamento dessas regras. Seja de alimentação, seja de comércio em geral, o limite de funcionamento será às 20 horas. Serviços de alimentação, padarias, supermercados que estão autorizados a fazer o atendimento pessoal, também deverão encerrar suas atividades às 20 horas. Assim como as lojas de conveniência nos postos de gasolina deverão fechar as portas às 20 horas. Esse toque de recolher será realizado da seguinte forma. Os cidadãos que estiverem circulando nas ruas, após as 20 horas, serão abordados por entidades da fiscalização, seja a PROCON, guarda municipal, seja funcionários públicos da CEPURB, vigilância sanitária, enfim, e serão indagados o porquê de estarem na rua nesse momento e deverão informar e demonstrar que estão ali para a realização de atividades essenciais. Estão indo na farmácia, estão indo no mercado, isso das 20 horas e um minuto às 4h59 do dia seguinte. Não será só essa medida de toque de recolher às 20 horas. Nós teremos também um endurecimento nas multas e sanções por infrações e por descumprimento das medidas sanitárias, isolamento, principalmente no que diz respeito a festas clandestinas. Olha, então, a gente vai lembrar que as principais regras, olha, durante esse período, então, só será permitida a circulação de pessoas entre... Não será permitida a circulação de pessoas entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, como o secretário apontou aí. Se a pessoa foi pega circulando em um comando, ela deve provar que ela ou está indo utilizar algum serviço essencial ou que ela está a trabalho. E é importante você dizer isso, Merno Abreu, porque este é um toque de recolher. Pelas redes sociais, está circulando uma informação como se fosse de um grande portal dizendo que a partir de amanhã seria lockdown na cidade de Campinas. Isso é fake news. Essa informação que está circulando, principalmente pelo WhatsApp, que seria lockdown a partir de amanhã na cidade de Campinas, não é verdade. Apenas um toque de recolher das 8 horas da noite de hoje até as 5 horas da manhã da sexta-feira. Isso. E lembrando que, mediante todas essas medidas, nós temos aí algumas mudanças no funcionamento de muitos locais. E um deles, como já mencionou o prefeito, é o transporte público. Você que usa o transporte público, a partir de hoje haverá alterações. Olha só. Com a determinação do toque de recolher às 8 da noite, os ônibus vão circular normalmente até às 9 da noite. A partir desse horário, das 21 às 23 e 30, as viagens vão ser de hora em hora em todas as linhas de ônibus da cidade, com exceção das linhas que atendem hospitais ou linhas chamadas troncais, que elas percorrem os principais eixos da cidade. Por exemplo, a linha 121 e 131, que é do Mário Gatti do Ouro Verde, a linha 332, que é do Hospital de Clínicas da Unicamp, a linha 212, que é do Celso Pirro da PUC Campinas e a linha 260, que é o PA do Padrancheta e a UPA Metropolitana. Essas, por exemplo, vão continuar circulando normalmente por conta da necessidade para que as pessoas possam acessar esses hospitais. Mas, do contrário, horário normal até às 9 horas, partindo disso, digamos assim, que os estabelecimentos que devem fechar às 8 horas da noite, inclusive supermercados, é o tempo de deslocamento desse funcionário até a sua casa. Partindo, então, das 21 horas, ônibus de hora em hora até às 23 e 30 e depois o serviço vai encerrar a operação. Campinas, que tem, inclusive, as linhas Corujão, elas estão canceladas a partir desta data e nós teremos, então, esse funcionamento em horário especial do transporte público. Sobre estas mudanças que estão acontecendo na cidade de Campinas, a INDEC, ela também realizou, implantou algumas vagas, aquele famoso drive-thru no centro da cidade, né? Isso mesmo, são locais que até então não se podia estacionar para essa compra. Então, como nesse momento pode-se apenas fazer esse serviço drive-thru em que você, encomenda o seu produto na sua loja, não sai do carro e o vendedor te entrega o produto, tem, então, alguns locais. Olha, no centro da cidade já foram sinalizadas vagas na rua Visconde do Rio Branco, entre a Avenida Doutor Campos Salles e a 13 de Maio e também 11 de Agosto, entre a Costa Guiar e 13 de Maio. Nos próximos dias, então, nós teremos essa parada expressa, gente, não é estacionamento, é parar, pegar o produto e sair. Olha, vai ser uma na Doutor Costa Guiar, entre Ernesto Kuman e Álvares Machado e também na Campos Salles, entre as ruas José Paulino e Avenida Francisco Glicério. No total, neste momento, ainda serão oito vagas na região central para o drive-thru. Para a gente deixar claro, então, Minabrel, para quem está nos acompanhando. Então, a gente tem esse toque de recolher, são as medidas restritivas, a partir de hoje, 8 horas da noite até 5 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre os serviços que vão poder funcionar, porque o pessoal de casa pode ter dúvida, posto de gasolina, farmácia, isso vai estar funcionando ou não, você tem as informações, né? Sim, olha, serviços de supermercados e padarias, lojas de conveniência, inclusive com drive-thru, até 8 horas da noite. Ou seja, o posto de gasolina vai funcionar até 8 horas da noite. A gente tem grandes hipermercados em Campinas que fecham 10, 11 horas ou até meia-noite, todos devem funcionar até 8 horas da noite. Já serviços de delivery, de farmácia e até dos postos, não tem restrição. O mesmo vale para os táxis e motoristas de aplicativo que podem continuar trabalhando. Hotéis e pousadas podem funcionar, mas o serviço de alimentação no quarto, restaurante de hotel tem que estar fechado. E estabelecimentos que descumprirem essas novas medidas serão penalizados com multa que equivalem a hoje a R$ 3.030,00, que é o dobro do valor que atualmente é cobrado. E caso não obedeça, poderá ser lacrado e o responsável por esse estabelecimento levado à delegacia para a abertura de um boletim de ocorrência e poderá aí responder processo. Com relação às festas clandestinas e aglomerações, que inclusive o prefeito já anunciou que vai haver uma operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar para coibir essas ações, olha, a multa será de R$ 6.061,00 para o organizador do evento, locador ou proprietário do imóvel. Além de multa, também essas pessoas serão levadas à delegacia em desrespeito ao artigo 268 do Código Penal. Multa também vale para festas familiares com mais de 10 pessoas no local. Nesse caso, a multa será de R$ 3.030,00 e o proprietário dessa residência também poderá ser levado à delegacia para abertura de um boletim de ocorrência e, consequentemente, abertura de um processo. Ou seja, todas essas ações, elas estão previstas ainda com bloqueios em locais estratégicos da cidade, que são monitorados pelas equipes de inteligência da Guarda Municipal e da Polícia Militar, justamente para coibir que as pessoas continuem circulando tranquilamente após as 8 horas da noite em Campinas. As pessoas que estiverem na rua, nesse horário de toque de recolher, elas vão ser orientadas a voltar para casa, ainda é a previsão, nesse primeiro dia, caso não estejam realizando atividade essencial. Num primeiro momento, a abordagem será educativa. Está certo, então, Mina Abreu, acho que ficou bem explicado como é que vai ser este período, pelo menos, né, essa fase emergencial que nós estamos vivendo, de acordo com o governo do Estado, até 30 de março, a partir de hoje, este toque de recolher. Essa semana, você falou aqui para a gente que Campinas estava aumentando o número de leitos. Então, com isso, a ocupação diminuiu ou não? Aumentou, sim, o número de leitos, Gabriel, mas aumentou também o número de pacientes que precisam de uma UTI em Campinas. Olha só, nesta quarta-feira, 408 leitos disponíveis de UTI, dos quais 390 estavam ocupados. Isso porque no SUS municipal, com 140 leitos, 140 estavam ocupados. No SUS estadual, com 40 leitos, também 100% de ocupação. E a rede particular, que hoje compreende em 28 leitos, 210 ocupados. Então, no total, nós tivemos 95,59% de ocupação. E até o final desta semana, está ainda a previsão de implantação de mais 30 leitos. Nós já tivemos, então, segunda e quarta, 20 leitos. E amanhã, sexta-feira, mais 10 devem começar a operar no Hospital Mário Gatti. Além disso, a Prefeitura prevê 10 leitos de enfermaria que já foram abertos e outros que vão entrar em operação 18 amanhã no Ouro Verde. E inclui também 5 leitos de UTI no Hospital Metropolitano na próxima semana. E ainda a gente pensa num total de 43 leitos de enfermaria aos 162 existentes. Nós estamos falando aqui de UTI, mas a gente tem ainda os leitos de enfermaria e, como o prefeito já mencionou, nós continuamos com pessoas aguardando vaga para serem transferidos ou que precisam de algum leito, enquanto isso, estão sendo atendidos em outras alas dos hospitais. Também será reativado, de acordo com a Prefeitura, nas próximas semanas, o hospital de campanha que fica na sede dos patrulheiros, com 36 leitos de enfermaria para os casos menos graves. O local funcionou no ano passado e está passando por readequações. E, diante de tudo isso, o secretário de Saúde fez uma comparação com o número de internações que ocorreram há um mês à situação atual em Campinas. Nós temos 823 pessoas internadas com Covid, 60% a mais. Então, todo esse esforço que todo o grupo da Prefeitura, o grupo da Autaquia, todos, 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 o jurídico, todos, a segurança, todos, nós, no sentido de diminuir esse contágio que hoje está em 1.23 no Brasil, talvez seja o mais alto, e todo esse esforço que nós estamos fazendo no sentido de diminuição de pacientes necessitando de internação. Queria que as pessoas que entendam o que nós estamos falando, tentem passar isso para frente, tentem chamar a família, tentem evitar essas reuniões familiares que tenham 6, 8, 10 pessoas. Isso está sendo um fator importante do ponto de vista de transmissão. Chegará o momento que nós teremos que fazer escolha dentro da área da saúde, dentro dos prontos-socorros, no sentido de fazer a opção de quem nós vamos usar respirador. Eu não tenho dúvida. É uma informação e uma afirmação muito pesada, ainda mais que, infelizmente, reflete o colapso, o pré-colapso, a gente ainda não foi assim oficialmente falado em colapso, mas que está essa pressão enorme sobre o sistema público de saúde, principalmente, inclusive, a gente já tem a informação, Gabriel, que alguns hospitais particulares já não estão atendendo convênios nos prontos-atendimentos, só casos de urgência e emergência. A pessoa que chega e está com uma dor de cabeça, não. Tem que estar muito mal para ser atendido, justamente porque nem os hospitais particulares estão mais aguentando toda essa pressão. Situação muito complicada, né, que vai vivendo a cidade de Campinas, dentro deste contexto que está o nosso país, e, portanto, as cirurgias eletivas não estão acontecendo na cidade, né? É, já tinha sido anunciado, inclusive, pelo prefeito, justamente esse momento de suspensão de cirurgias. Na verdade, o decreto foi publicado também hoje, proibindo a realização de cirurgias eletivas não essenciais nos hospitais públicos e privados da cidade. Assim, as pessoas que têm alguma cirurgia marcada, mesmo que seja nos hospitais da rede particular, neste momento, elas não devem mais acontecer. E, justamente, para tentar aliviar o sistema de saúde, olha, continua o cadastro de profissionais da saúde. A gente mostrou lá no link a Sociedade de Medicina de Campinas, que está fazendo, inclusive, esse cadastro, a prefeitura também, olha. Ela está fazendo um cadastro para os profissionais que queiram atuar como voluntários durante a pandemia. E, até esta quarta-feira, 163 pessoas tinham feito a inscrição. 63 delas já estão aptos e podem ser chamados a qualquer momento. Outros 15 voluntários não são da área de saúde, portanto, não podem atuar. E 85 ainda não tomaram as duas doses. A gente está aqui, ó, covid-19, covid-19.campinas.sp.gov.br, do lado direito, logo acima, faça o seu cadastro, profissional da saúde. A gente percebe que, olha, 85 pessoas, Gabriel, se inscreveram, mas não podem. Precisa ter tomado as duas doses da vacina para conseguir aí fazer esse atendimento, esse voluntariado neste momento. Você que, então, é profissional da saúde, quer ser voluntário, se atente, se já tomou muitas doses para poder seguir aí, estar apto a ser chamado nesse momento em que vários órgãos começam a pedir recursos humanos para o atendimento. Como o secretário já disse e outras autoridades, não basta abrir o leito, você tem que ter os profissionais que vão atender esse paciente. Exato. Momento de guerra mesmo, né? Estamos precisando de voluntários para este enfrentamento à pandemia aqui na nossa cidade. Vamos falar um pouquinho de economia agora, Mirna Abreu, e também sobre impostos, né? É isso mesmo. E nesse cenário, justamente, principalmente para pequenos empreendedores que começam e que há algum tempo já são prejudicados com todas essas medidas que afetam diretamente a economia, o governo do Estado lançou um plano econômico a setores mais afetados. Bares, restaurantes, academias, salões de beleza e produção de eventos com prioridade para aqueles que faturam até 30 mil reais por mês. Para apoiar os pequenos negócios, a ideia é, por exemplo, isenção de CMS para o leite pasteurizado e, no caso da carne, estabelecimentos enquadrados como o Simples Nacional, em sua maioria os açougues de bairro, voltam a pagar apenas 7% de CMS na compra da carne para a revenda. Acompanhe. O leite pasteurizado terá isenção de CMS, isenção completa de CMS para o consumidor. No caso da carne, carne bovina, carne suína e carne de frango, os estabelecimentos enquadrados no chamado Simples Nacional, que são, em geral, os açougues, os pequenos e médios açougues de bairros, não só na grande São Paulo, mas também nas demais cidades do interior do Estado, tiveram redução de 13,3% para 7% com esta medida no ICMS, na compra de carne para a revenda. As principais ações são para os setores mais impactados, bares, restaurantes, hotéis, comércio, eventos, acadêmicos, academias, setor de beleza. Nós temos uma ação em crédito, 100 milhões de crédito no Banco Desenvolve São Paulo e no Banco do Povo. Temos também a suspensão temporária de pagamento de prestações do Banco Desenvolve São Paulo. Para todos que têm prestações para pagar nos próximos três meses, poderão entrar com o pedido exatamente de não precisar pagar essas parcelas neste momento, dado o momento desafio que estamos vivendo. Lembrando então que o CMS do leite estava em 4,14, agora vai ser zerado, e a da carne que estava 13,3 em janeiro, agora fica em 7% se as empresas forem do Simples Nacional. Ambas as medidas passam a valer a partir de abril, ou seja, já no dia 1º passa a valer e é um momento muito importante para o setor, por exemplo, de bares e restaurantes que receberam com alívio o anúncio do governo. Esse passo foi um passo muito importante, que nasceu aí de uma articulação da nossa cidade de Carlinhos e vai ajudar muito os empreendedores. Ele está falando aí de uma economia em tributação de 400 milhões de reais que vai diretamente para o pequeno dono de bar e restaurante, aquele que paga as suas contas com o Simples. Então isso é muito importante, vai ajudar muita gente e isso é o primeiro passo de uma conversa que a Brasil vem construindo tanto com o governo federal, agora com o governo estadual e a gente precisa construir isso com as cidades da região metropolitana de Campinas para nos ajudar a criar capital de giro com o estrangamento de contas de água, contas de luz, enfim, tributos e BTO e dessa forma aí sim a gente conseguir começar a reconstruir o nosso setor. Sobre esse anúncio no que diz respeito, por exemplo, às contas de água, é importante lembrar que geralmente cada município da nossa região tem uma autarquia ou uma empresa que responde e aí no caso a decisão por essa isenção deve ser do governo municipal. Pina Abreu, para a gente acabar com esta pandemia, é só isso aqui ó, vacina é o que vai nos salvar. Então a gente vai falar de como está a determinação do governo do estado de São Paulo e a cidade de Campinas também, que já estou vendo aqui a notícia, agendamento fechado temporariamente. É, a gente fala com sorriso porque Campinas já está pensando em vacinar os idosos a partir de 70 anos, já começou ontem e o governo do estado que inicialmente ia começar com a população de 72 anos a partir de segunda-feira dia 22 e adiantou para sexta-feira amanhã, ou seja, dia 19. O anúncio foi feito ontem que de 72 a 74 anos, então as pessoas já podem procurar o seu município, a Secretaria de Saúde para fazer aí o agendamento da vacinação. Em Campinas, ontem no final da tarde, foi aberto o agendamento e em poucas horas esse número já foi preenchido. Por isso que hoje quando a gente olha aqui no site vacina.campinas.sp.gov.br, aparece já agendamento temporariamente fechado. E embaixo já tem a mensagem, não se preocupa, novas vagas serão disponibilizadas assim que o município receber mais doses previstas para breve. Então assim, se você tem 70 anos e você não conseguiu agendar, fique tranquilo porque esse agendamento será reaberto e você que tem 70 anos, você vai conseguir fazer o agendamento para tomar a primeira dose e depois consequentemente a segunda dose. Sim, na cidade foram já 144.939 doses aplicadas. Nossos números já estão mais atualizados que o do site, esse número até ontem, esse foi atualizado hoje de manhã, olha, quinta-feira, 18 de março, 104.000 pessoas, 934, já receberam a primeira dose e 40.005 a segunda. A gente tem já vacinação em Sumaré para o público de 72 anos que já começou hoje, quinta-feira. A americana, Paulínia e Vinhedo, elas antecipam aí para sexta e sábado também para esse público de 72 anos. Campinas, 70 anos já. Ótimo, é sempre uma boa notícia essa abertura da faixa etária. A gente quer que quanto mais pessoas consigam se imunizar para a gente diminuir o índice de pessoas que ficam internadas e posteriormente que venham a falecer. Mila Abreu, estamos na fase emergencial e isso traz uma mudança, né, nas repartições aqui do nosso município. Sim, inclusive, de acordo com o decreto estadual, a gente tem aí o teletrabalho, só os atendimentos essenciais serão mantidos. Por isso, o sistema 156 da Prefeitura de Campinas está sendo mantido das 8 da manhã às 6 da tarde ou pelo portal do Cidadão por 24 horas. A Indec, todos os balcões de atendimento estão com o serviço suspenso, no Agiliza Campinas e nas subprefeituras e apenas o pátio de recolhimento de guarda de veículos que tem o atendimento normal ou fale conosco da Indec, que é o número 118. O porta aberta, que fica lá no Paço Municipal da Prefeitura, está fechado e os serviços podem ser feitos através dos telefones 3755-6000 ou no Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é o saque arroba campinas.sp.gov.br. O Mercadão, Mercado Municipal, só as bancas de alimentação estão abertas, peixarias e o açougue. Lanchonetes e outros serviços não podem abrir e o horário fica agora das 7 da manhã às 6 da tarde durante a segunda a sábado e domingo das 7 da manhã à 1 da tarde. O horário não muda, mas há o controle ali sendo permitida a entrada de 50 pessoas por vez dentro do Mercadão. O CEPAT está com atendimento presencial aí suspenso também. Então, se você quiser ver vaga de empregos, agendar algum serviço que diz respeito a fundos de garantia e outras coisas, é pelo cepat.campinas.sp.gov.br e o PROCON também. PROCON é pelo telefone 151 e até também pelo site do PROCON, que é o PROCON.campinas.sp.gov.br. A coleta de lixo e a limpeza urbana normal. SEASA continua funcionando normalmente. A SANASA está com todos os seus serviços de atendimento presencial fechado. Atende só pelos telefones 0800 772195 e o 7355000 e até também pelo portal da SANASA. E na Prefeitura, apenas cadastro de fornecedores pelo telefone. Protocolo geral. Muita gente precisa aí da entrada em documentos na Prefeitura. Então, o protocolo geral está funcionando presencial das 9 da manhã às 3 da tarde. E você que precisa de serviço de assistência social pode procurar o CRAS da sua região, mas ele está atendendo também em horário restrito. Então, veja aí no site da Prefeitura o CRAS mais perto da sua casa e outros serviços da assistência social. A gente sabe que nesse momento muita gente está buscando. Veja qual é o horário do CRAS mais perto da sua casa. Parques e bosques fechados. Inclusive, a Prefeitura na última terça-feira já começou a fechar os bolsões de estacionamento ali do Taquarau. Então, nós temos lá cone, sinalização, canalete, fita zebrada para que ninguém possa acessar os estacionamentos que ficam no entorno da Lagoa do Taquarau. Certíssimo, Mirna Abreu. Informações importantíssimas, já que nós estamos na fase emergencial. Agradeço as notícias do Legislativo, agora da Metrópole de Campinas e nos vemos amanhã. Combinado, até amanhã. Até lá.